Música Renatinho, tá aí, pai? Oi, oi Bonzinho, bom dia, coisa linda? Dia, bom dia Por que o pau-drapo o W primeiro, Marquinhos? Mano, é por causa da passiva, mano Quanto mais low campo, mais dano é com o W, tá ligado? Aí é por causa da passiva que é o W Mano, é um mouse da hardtop, que doideira é essa, mano? Doideira, né? Nossa, o time dos caras, fodeu É um rei do machado ali, tem que tomar cuidado com ele Agora eu não vou fazer arongueja em tal não, mano Eu vou ficar aqui no bot de chato, né, mano? Se esse aqui tivesse em flash, tá morto também, hein, Renato? Galera, esse aronguejo novo, mano Esse aronguejo novo, o primeiro Que é ruim, dá pouca XP Dá pouco gold Ele tá muito bom, mano, do cê fazer o quê? Do cê ignorar ele, mano Igual eu tava lá fazendo aronguejo Só que, mano, eu vi o bot voltando Não perdi a oportunidade não, mano, abandonei E fui reto pro bot, tá ligado? Eu já tomei uns gank por isso, mano Aí, tipo assim, os laners acham Ah, o jungle vai fazer aronguejo Então dá pra puxar essa wave Só que não dá, mano O cara vai reto, fodeu Até uma semana atrás aronguejo Ou o cara pegava onde que tava, tá ligado? É, hoje em dia não Valeu, Vitor Afonso Obrigadão pelo sub aí também, meu príncipe Caralho, que merda, hein, mano Na vida que o cara ficou Cê viu que eu fui no limite ali, mano? Porra, a vida que o cara ficou, hein, mano Se eu for top nós arrumar algo, Renatinho Ah, ele tá morto aqui, imagina Só não sai, né? Ah, ele tá correndo pro lado ruim? É Será que ele vai flashar aqui a parede? Então a Lili aqui, mano Sai, 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 sai Tá bom, ele flashou, né? Você chegou a ver se ele wardou aqui? Cara, eu acho que não Ah, pela movimentação dele Dá pra gente imaginar que o wardou, não dá? Ah, mais ou menos Dá pra entender Vamos ver se ele tá aqui Ah, ele tá aqui Mas eu só vi a cabecinha, velho Você vai bater, Renatinho? Deixa quieto, deixa quieto Deixa quieto Ele tem TP? Tem, tem Tá, então eu não vou te ajudar a puxar não Você também tem TP Acho que nunca é bom fazer isso, velho Tô aqui, mano, vambora Tomou esse slow aí, tá morto Tá morto Tá morto e não sabe esse aí Deixa aqui eu pôr o Renato Porque nós é... Não, não Vai de boa Mano, esse time é muito legal É legal, mano Marquinhos, mano, se eu te contar aqui Meu mouse não tem scroll, certo? O rolamento lá? É, e quebrou, mano E daí O logo começou um pouquinho com o zoom, mano E a cabeça do time tá imensa pra mim, velho E eu não consigo tirar, velho Caralho, mas... Tu acredita nisso? Mas por que que entrou o zoom? Boa pergunta, velho E daí eu tô vendo o cabeç... Ixi Caralho, ele tá jogando no zoom Ele tá só a ponta do cogumelo do time Mano, tem um cogumelo desde o nível 1 aqui na minha tela, mano Tá um cabeção imenso, velho Deixa eu ver um exemplo Ele tá de você, galera Meu Deus, velho Acho que ele vai continuar, mano Se a milha estiver aqui, fodeu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Rebenta ele, rebenta ele Deixa ele chutar Será que você morre, mano? Flashou duro, mas flashou, né? Não Queria sair da pocinha dele Agora nós temos uma decisão, mano Ou eu taquei esse arauto pro C Ou nós dá B Porque o mid e o jungle tá miado Acho que é melhor dar B É melhor dar B, não é? Tá ligado? A gente tem que ver isso, mano Mid não apareceu Oh, ult do drape, ult do drape, Renatinho Ult do drape, Renatinho Nossa, vizei, hein, mano? Caralho, salvou demais, mano Mano, salvou, salvou Mano, eu vizei sem querer Telando assim, mano Caralho, galera Olha ali, ali, ali Pagando de gatinho Será que ele está onde eu tô, velho? Caralho, 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 caralho Mano Para, mano Que esse cara tem esse item aí, velho Para, 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 para Mano Por um segundo eu esqueci Que eu tava contra o mouse da raça Acredita, velho? Caramba, mano Eu não sei se eu joguei bem ou ruim, galera Que que vocês falam, mano Eu joguei mal ou bem aqui Ou foi o que dava, mano Eu fiz a moto certa Mano, a gente mata esse cara, acho, mano Isso, mano Só bazuca ele, ganho O cara pagou de gatinho ali Tomou só uma bazucada, filho Sai fora, velho Essa Lilia aí, será que vai ser a gatinha do dia, mano? Ah, mano Acho que tá cedo pra falar, né, mano? Não, você tá falando pagar de gatinho? É, ela tá querendo pagar? Pagar de gatinho é todo dia, toda hora, filho Todo jogo aí tem um pagando de gatinho Sempre tem um, mano Que que é isso? Pagar de gatinho? Mano, não tem como falar em palavras, não Maiju, pagando de gatinho, mano Mas eu vou tentar mostrar pra você Algumas situações, tá ligado? Deixa ele apertar R Ai, mano Acho que ele tá certo Ó, aí você tem que acertar ele, boa Pode Valeu, GF em TV, mano Obrigadão pelo sumi com nós aí, meu príncipe Ajuda aqui, mano A gente não ganha esse aqui não Não é possível, velho Que a gente não ganha isso, velho Cara, eu tô indo Pode ir, Natinho Eu escutei um flash turn aí Ai, cabeçudinho Toma Marquinhos, tu pegar Vai dar um sustinho Não pode tomar do Amumu Então eu vou tentar dar um mini engage nele aqui Não, não, não Nossa, eu devia ter ido no Draven Só volta, só volta A gente tem que lutar no talento Espero o Victor Ó, o cara pode ir aqui, não? Bora, bora aí, Natinho Bora, Natinho Nossa, nossa Cadê o Rakan? Eu preciso apertar ele Eu preciso apertar ele Eu preciso apertar ele Ai, morri pro Dagrão Marquinhos, tu rouba? Não É o homem aí, né, cara É claro que ele rouba Bora, Natinho Bora Caralho, galera Mano, eu acabei de descobrir um negócio, galera Só que eu acho que eu já sabia, velho Na cidade não tira tempo da ult do Malzahar, né, mano Então eu acho que eu vou ter que fazer QSS, mano Ou Banshee mesmo, velho Cara, o meu Q para o auto-ataque do soldado do Azir, mano? Mano, pera aí, não sei Azir, tipo, milionais, mano Nossa, agora que eu tô sem QSS, hein, mano Mas não tem problema, não Ajuda o menino aqui, gente Caralho, velho Tô gostosinho, hein, mano Caralho, que doideira Ainda vai perder o jogo no top, mano Bota fé É verdade, mano Caralho, que merda Ou nós starta isso aqui em insta, tá ligado? Não, Azir deu B, esse pá Starta insta, starta insta Starta insta, confia em insta, insta É só startar insta, starta insta, confia Confia, só faz, só faz, só faz Aê, garoto Já mata esse aqui, já mata esse aqui, não De longe Não, 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 não Sai, 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 é só sair Eles vão vir, hein Flashei duro aqui Tá bom, mano Tá bom, 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 velho Tá, o Victor tá puxando a WaveBot Vocês tão mantendo essa aí no mid, então Tão me enrolando os dois aqui no mid, mano Vira, vira, nós tá morto, bora, bora, Rakanzinho Acho que eles matam ali, mano, olha o Vitão chegando Bora Deu boa aí, Nath, no mid? Deu boa, deu boa, deu boa Aqui também acho que vai dar boa, eu acho E o Azir tem ult, o Azir tá sem ult, tá? Morreu? Não, tá Será que é GG? Tem uma pessoa viva, é o Azir só Nossa, fudeu Tem que tirar a banche dele Ó, o Vitão é só jogar pra frente e o Rakan entra na hora certa Cara, ele tá de pá com a gargolítica, velho GG Ó, galera, se liga O ult, ó, falta 25 segundos pra nascer o mais rápido deles É só meu time focar a torre Vamos ver se eles vão saber aquela tecnologia avançada que eu falei pra vocês Que é dar auto-ataque nas estruturas inimigas Vamos ver se eles vão saber, ó É só dar auto-ataque Não tem segredo, mano É só dar auto-ataque, ó Ó, ó Caramba, que é roubado mesmo, olha isso, mano É roubado, não é roubado? Tô falando assim, não é roubado? Se bater leva, mano, olha só Se bater leva Vem skills, é verdade que tu tá falando, velho Tô falando, é uma das coisas mais roubadas pra subir dinheiro no LoL, mano Você sabe bater na torre Caramba, é só bater na torre Literalmente, velho Não importa por você Posso esperar Firmelo no vídeo, tá? É a outra tá Quem tá?